Bom dia, criança! Tudo bem com vocês? Bom dia, mamãe, bom dia, papai. Estão todo mundo bem? Espero que sim. Sou a professora Ed, já do 6, Ciranda Cirandinha, da turma do MG1. Hoje a gente vamos de história. A nossa história de hoje é a menina e o barquinho. Vamos lá? Era uma vez uma folha que vivia flutuando pelo ar, quando de repente caiu de frente a uma menina e perguntou para a menina, menina, me transforma em um barquinho? A menina pegou a folha, dobrou e transformou aquela folha em uma cabana. E a folha disse, menina, eu não quero ser uma cabana, me transforma em um barquinho. A menina pegou a folha e novamente dobrou e dobrou. E transformou aquela folha em um livro. A folha ficou muito contente de ser aquele livro, mas não queria ser um livro, queria mesmo ser um barquinho. E pediu para a menina, menina, me transforma em um barquinho. A menina pegou a folha e dobrou, assim, pontinha por pontinha. E transformou aquela folha e transformou aquela folha em uma casinha. Olha, folha, você agora é uma casinha. Contente em ser uma casinha, mas ainda não era aquilo que ela queria. Ela queria mesmo ser um barquinho. Menina, menina, me transforma em um barquinho. A menina pegou, dobrou a folha, assim, virou e dobrou, assim. E transformou aquela folha em um chapéu. Um chapéu de soldado. Olha, folha, agora você é um chapéu. E a folha disse, menina, eu não quero ser um chapéu. Eu quero ser um barquinho. Você me transforma em um barquinho? A menina pegou, dobrou aqui, dobrou aqui. Aqui, novamente, dobrou aqui. E assim. E transformou em um copo de água. E um copinho de pipoca. E aquela folha ainda disse, menina, eu não quero ser um copinho. Me transforma em um barquinho. A menina pegou, dobrou, dobrou assim. E assim. E assim. E se transformou em um balão. Olha que legal. Você agora é um balão. E a folha disse, eu não quero ser um balão. Você me transforma em um barquinho? A menina foi. Abriu aquela folha. Foi abrindo. E transformou aquela folha em um barquinho. E disse, muito obrigada, menina. Agora eu posso navegar. Vamos lá? O barquinho. O barquinho navegou pra longe. O barquinho navegou pra longe. Não queria mais voltar. O barquinho gosta de navegar. O barquinho gosta de navegar. Uma onda levantou o barquinho. Outra onda desceu o barquinho. O barquinho gosta de navegar. O barquinho gosta de navegar. O barquinho navegou pra longe. O barquinho navegou pra longe. Não queria mais voltar. Foi levando pra lá e pra cá. Foi levando pra lá e pra cá. Viu que legal o barquinho? Ele virou um barquinho. Gostaram? Espero que tenham gostado da história. Mas não acabou. Vamos cantar uma musiquinha pra finalizar. Essa linda história. Vamos lá? Escravo de Jó. Jogava o caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiro fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiro fazem zigue-zigue-zá. A roda do ônibus roda, 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 roda. Roda, roda, roda do ônibus roda, roda. Pela cidade. A porta do ônibus abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha a porta do ônibus. Abre e fecha. Pela cidade. Pela cidade. Os passageiros sobem e descem. Sobe e descem. Sobe e descem. Os passageiros sobem e descem. Pela cidade. A buzina faz bi, 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 bi. Bi, bi, bi. Bi, bi, bi. A buzina faz bi, bi, bi. Pela cidade. Joaninha é baixinha. Lá, 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 lá. Arrasta a saia pelo chão. Lá, 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 lá. Ela é meu bem. Ela é meu bem. Se eu te dar um abraço, eu vou dar também. Joaninha é baixinha. Lá, 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 lá. Arrasta a saia pelo chão. Lá, lá, lá. Ela é meu bem. Ela é meu bem. Se eu te dar beijinho, eu vou dar também. Tchau, 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 tchau. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgir. E a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe no que está contente. A dona aranha desceu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgir. E a dona aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente. Desce, desce, desce. Nunca está contente. Legal, né? Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.